Fala galera da Outogether, tudo bem com vocês? Na atividade de hoje nós vamos precisar de algum instrumento que dê pra chacoalhar. Você tem aí na sua casa, por exemplo, maracas. Ou robinhos. Se você não tiver nenhum desses instrumentos na sua casa, você pode confeccionar. Combinado? Se você não souber como confeccionar, eu vou te ajudar. Vamos lá? Vamos precisar de macarrão, arroz ou feijão. Você escolhe. Potinhos, pra poder fazer o instrumento. Fita ou filme. Isso tem na cozinha da mamãe. Eu escolhi o macarrão para um potinho. Enchi ele. E no outro eu coloquei o feijão. A quantidade necessária é pra fazer um som bem legal. Agora precisa tampar. Vou fazer um com fita. Se você tiver a fita em casa, você pode usar fita. Durex. O que você tiver. Enrola bem enroladinho. E corta. Se não tiver durex, pode usar filme. Que tem na cozinha da mamãe, que ela usa pra guardar os alimentos. Amassa ele bem amassadinho. Vai sobrar um pouquinho de ponta. Você pode cortar. E se você não tinha um chocalho, agora tem. Muito bem. Agora que você já tem o seu instrumento, que você já separou ou confeccionou, vocês vão me acompanhar nessa canção. Vocês vão precisar sacudir e chacoalhar esse instrumento quando a música pedir. E se a música pedir pra ir para um lado ou para o outro, nós vamos nessa. Ok? Vamos lá? Chacoalhar sem parar Chacoalhar sem parar Vem pra cá Pro lado de cá Chacoalhar sem parar Chacoalhar sem parar Vai pra lá Do lado de lá Chacoalhar sem parar Vem pra cá Do lado de cá Chacoalhar sem parar Vai pra lá Do lado de cá Chacoalha a marca sem parar Chacoalha a marca sem parar Chacoalha a maraca sem parar Chacoalha sem parar Vem pra cá Pro lado de cá Chacoalha sem parar Vem pra lá Pro lado de lá Chacoalha sem parar Vem pra cá Pro lado de cá Chacoalha sem parar Vem pra cá Pro lado de cá Pro lado de cá Pro lado de lá Pro lado de lá Pro lado de lá Aê! Beijo, beijinho, beijão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!